Seja bem-vindo para mais uma aula. Olha, na aula de hoje eu quero passar um pouco sobre isso aqui. O tão famoso maço, maçã, maçã, que aposto que vocês já ouviram bastante isso aí. Só para deixar bem claro isso, as pessoas usam muito esse maçã, maçã destal, maçã, e não sabem exatamente para que ele serve. O maço nada mais é que um presente do futuro positivo, só que formal. Então, no Japão, como tem muito essa questão de formalidade, eles serem mais rigorosos com essa questão de formalidade, tem esses caras aqui. Então, presente do futuro positivo formal é maço. Por exemplo, se eu for falar assim, eu vou comer, comerei, eu como, é tudo maço. É tudo maço que vai usar. Por exemplo, no português já não tem, mas no japonês, por exemplo, tem a forma negativa do maço. Como que é a negação do maço? É o maçã. Então, tudo que eu ponho maçã, eu estou negando. Por exemplo, se eu falar assim, eu como, eu como fica, tabemás, tabemás. Se eu falar não como, é só eu falar tabemás sem. Em vez de maço, eu falo maçã. Então, eu falo tabemás sem. Estou negando, não como. Entendeu? E o maçã é o passado positivo. Por exemplo, eu já comi, eu fui, eu vi, eu falei, eu joguei, eu brinquei. Tudo que é um passado positivo é maçã. Então, tudo que vocês verem aí, qualquer frase em hongô, em japonês, que vocês verem, que ela acabar com o tá, sempre vai ser passado. Sempre vai ser passado. Eu falo tá porque, assim, aqui está do jeito formal, maçã. Então, tem um jeito de a gente falar o verbo no passado sem usar essa formalidade. Então, para você sempre reconhecer, saber que está no passado, sempre que você ver o tá no final, ele está representando que já é passado. Então, anote isso aí que não vai ter erro. Sempre que você ver tá, é passado. Então, o maçã é um passado positivo formal. Está igual esse, formal. E a negação do maçã é o maçã de estar. Fica um pouco extenso, né? Mas é fácil. Maçã de estar. Maçã de estar é o passado negativo. Então, comi, fui, bebi, andei, olhei, falei. Vai terminar com maçã. Se eu quiser falar não comi, não bebi, não joguei, não olhei, não falei, vai ser maçã de estar. E essa conjugação aqui serve para tudo. Para falar de mim, para falar da minha ação, da sua ação, da ação dos outros. Então, eu fui, você foi, eles foram. Está tudo aqui. É a mesma conjugação. Beleza? Então, vamos lá. Maço. Presente do futuro positivo. Formal. Lembra sempre que isso aqui está no formal. Beleza? Porque, por exemplo, taberu é comer. Tabê maço é como, de jeito formal. Agora, tabê maçã é comi. Por exemplo, se eu falo tabê maçã, eu estou falando que eu já comi, de uma maneira formal. Mas, se eu quiser falar sem a formalidade, eu estiver falando com um amigo muito próximo, alguém íntimo, e eu não quiser usar essa formalidade, o que eu vou fazer? Eu vou falar só o tabê tá. Ele vai terminar com tá, e não maçã. Vai ser tirado esse maçã, vai ficar só tabê tá. Por isso que eu falo que tudo que vocês verem que for tá no final, sempre vai ser passado. Beleza? Anota isso aí. Maçã ainda está. Passado é negativo. Maçã, a forma negativa do maço. Beleza? Então, até a próxima aula. Matané.